Música Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 11 do terceiro trimestre com o seguinte tema. Esdras, vai ás Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Nesta lição, veremos informações históricas e bíblicas sobre Esdras, o escriba e sacerdote. Notaremos o que aconteceu quando o povo experimentou um real avivamento. E por fim, pontuaremos quais os resultados do ensino da palavra de Deus no tempo de Esdras e Neemias. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então permaneça assistindo o seu programa Escola Bíblica Dominical. Música O texto áureo da nossa lição nos diz A verdade prática da nossa lição diz que a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada e é poderosa e penetrante. O objetivo geral desta lição é mostrar a eficácia da palavra de Deus. Já os objetivos específicos são quatro. Primeiro, discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém. Segundo, ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo. Terceiro, asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo. Quarto e último, elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Esdras capítulo 8, versículo 1 ao 12. Acompanhe conosco. Esses, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéas, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atos. Dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias. E com ele, por genealogias, se contaram até cento e cinquenta homens. Dos filhos de Paat, Moab, Elioenai, filho de Zeraías. E com ele, duzentos homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel. E com ele, trezentos homens. E dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jônatas. E com ele, cinquenta homens. E dos filhos de Elão, Geraias, filho de Atalias. E com ele, setenta homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael. E com ele, oitenta homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel. E com ele, duzentos e dezoito homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias. E com ele, cento e sessenta homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai. E com ele, vinte e oito homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã. E com ele, cento e dez homens. Para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do presbítero Jônatas Éder. Paz do senhor, professor? Paz do senhor, evangelista Alessandro Barreto. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Contamos também com a participação, mais uma vez, do presbítero Jonathan Lucena. Paz do senhor, presbítero Lucena. A paz do senhor, evangelista Alessandro. Amém. Graças a Deus, estamos de volta, não é? Nesse programa maravilhoso. Estudando mais uma lição desse trimestre. Que é a lição de número onze. Que vai falar sobre Éstras, vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. É, nós gostaríamos já de início, de forma introdutória, é claro, dizer de que o assunto que vamos tratar neste momento, ele está basicamente contido no livro de Neemias, capítulo de número oito. A lição bíblica proposta para a lição de hoje, segundo a lição da CPAD, foi colocada no livro de Éstras, capítulo oito, do um ao doze. No entanto, quando nós olhamos para o livro de Éstras, professor Éder, nós vamos perceber que o capítulo oito não trata de forma explícita ao que nós vamos estudar aqui, não é? O capítulo oito, na realidade, é apenas uma relação daquilo que Artaxés ordenou a Éstras, quer dizer, levar para Jerusalém. Vai falar ali do ouro, da prata, de todos os pertences que eram necessários para a sua viagem e também daqueles que foram elencados para estar ao seu lado. Então, nós entendemos que entre o capítulo oito de Éstras, que é a leitura bíblica em classe, e o capítulo oito de Neemias, há uma diferença muito grande de assunto. E de tempo também, não é? De tempo. Então, nós vamos tratar hoje, basicamente, Neemias, capítulo oito. Perfeito. Quando nós olhamos para o capítulo sete, professor Éder, de Éstras, o versículo de número 10, nos mostra o seguinte, porque Érdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Eu entendo que esse capítulo sete aqui, sim, fala sobre o que Deus colocou no coração de Érdras, que era ensinar a palavra de Deus, instruir o povo. E quando nós percebemos o contexto deste capítulo, o capítulo sete, nós vamos perceber que a ideia é essa. Érdras foi enviado a Jerusalém para ensinar o povo. Enquanto Neemias é responsável por uma reconstrução física, Érdras vai ser o responsável por uma, digamos assim, reconstrução espiritual. Falando um pouquinho sobre Érdras, presbítero, Jonathan Lucena, o que é que a gente pode, já de forma introdutória, dizer quem foi Érdras? Será que esse personagem, Érdras, que é o foco da nossa lição hoje, é alguém que tem uma proeminência, digamos assim, nesse livro, livro de Érdras, Neemias? O que é que a gente pode falar um pouquinho sobre o seu nome, sua função, o que ele era na realidade, introdutoriamente? Pois não, evangelista. Inicialmente, é bom lembrar de que o próprio nome Érdras já aponta para algo que vai ser evidente em todo o contexto histórico em que ele aparece. Exatamente. A expressão Ezra, de onde é traduzido o termo Érdra, o Érdras significa aquele que ajuda, ajudador ou auxiliador. Isso. E esse personagem vai surgir exatamente como instrumento de Deus para auxiliar, para estar cooperando, para estar ajudando nessa obra específica e, consequentemente, à nação que ali estava. Com relação a esse personagem, ele, sobre si, tem duas grandes responsabilidades. Eu queria, inicialmente, ler Érdras, capítulo de número 7 e ler alguns versículos. Por exemplo, versículo 6, está escrito assim a palavra de Deus. Este Érdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. Então, nesse texto aqui, já se informa que ele recebe a responsabilidade dada pelo rei Artaxestes para ir a Jerusalém. Perceba que o texto diz que ele subiu de Babilônia para Jerusalém. E ele tinha a responsabilidade e, sobre ele, diz o texto, que ele era um escriba. Aqui todos nós sabemos que era alguém que tinha a habilidade de interpretar as escrituras do Antigo Testamento, os livros conhecidos de então e também trazer o seu ensino. Mas o texto bíblico ainda vai dizer, em Érdras, capítulo 7, versículo 12, que além de ele ser um escriba, ele também era sacerdote. E isso é importante ser destacado, como o Senhor falou, porque ele tinha a responsabilidade de trazer ou, por meio dele, ser feita uma restauração no âmbito espiritual. E nada mais salutar do que alguém que possua a habilidade de ensinar a palavra e também exercer o ofício sacerdotal. Em Érdras, capítulo 7, versículo 12, está escrito na palavra de Deus, Então, esse homem, ele soma essas duas responsabilidades. Ele é escriba e ele é sacerdote. Possuía, portanto, uma posição prestigiosa, de prestígio, não só no aspecto religioso, como também até dentro do próprio reino persa, porque sobre ele está a liberdade, é encarregado de exercer até uma função de um tipo de um secretário de Estado. A gente pode até usar essa expressão. Isso pode ser visto em textos como, por exemplo, em Érdras, capítulo 7, versículo 10, versículo 11, versículo 14. E eu queria ler o versículo 25 para finalizar essa minha fala inicial, que diz assim, Então, inicialmente, evangelista Alessandro, presbítero Jonathan Zéder, é importante o professor trazer essas informações que vai fazer a compreensão ficar mais fácil. Por que Deus se utilizou deste homem? Porque ele tinha essa posição privilegiada, não só no reino persa, mas também porque era escriba e sacerdote, alguém extremamente capacitado para ser o instrumento de Deus naquele momento. Glória a Deus. É interessante, professor Eder, porque nós já estudamos em lições passadas de que, da mesma forma que foram levados em três levas para a Babilônia os judeus, que foram exilados, também houveram três retornos em três levas dos repatriados. Isso. E a gente estudou aqui já em lição passada que a primeira leva veio com Zorobabel. Zorobabel, isso. Esse Zorobabel, só lembrando o telespectador, nosso querido que nos acompanha ouvinte, ele exerceu uma função primordial, ele era governador. E o rei que lhe enviou de volta, ou que lhe enviou para Jerusalém, foi o rei Ciro, não é isso? Só que de Ciro para Artaxéses há um tempo bem considerável. Alguns falam de décadas, inclusive. E depois do rei Ciro, quem assume o reino médio persa é o rei Artaxéses. Isso está no capítulo 7, versículo 1º de Erge diz, Aí até o versículo de número 5 vai mostrar a sua descendência. Versículo 5 diz, Por isso que o presbítero falou aqui que ele vinha de uma linhagem sacerdotal. E a Erge, o professor Éder, ele vai para Jerusalém com o intuito, já foi falado aqui, que era o intuito de ensinar a palavra de Deus. Sobre essa expectativa de ensinar a palavra de Deus, o que nós vamos comentar aqui? O que é que o senhor poderia também contribuir, além do que já foi dito, sobre essa missão de ensinar? Porque o versículo 10, capítulo 7, versículo 10, diz que ele, Erge, tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. E para quê? Cumprir. E também para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então, Erge foi com essa incumbência de ensinar. Ele era um grande pregador, um grande mestre. Glória a Deus. Verdade, verdade, pastor. E o interessante que a gente precisa também comentar com os nossos espectadores é que sobre Erge repousa uma grande responsabilidade, não é? Porque não é fácil ensinar a palavra de Deus para pessoas que literalmente desconhecem a verdade das escrituras, não é? Eles passaram 70 anos no cativeiro, e aí tiveram a oportunidade de ir lá no cativeiro conhecer através das sinagogas a palavra de Deus, mas agora estavam envolvidos em uma outra realidade, porque o templo estava em reconstrução, e agora seriam restaurados os sacrifícios, e o povo precisava entender como é que isso aconteceria. Tem um versículo também, o senhor citou o versículo 10, o versículo 14, fala bem interessante o seguinte, Esdras 7, estamos em Esdras ainda, 7, 14. É muito bonita essa passagem, porque mostra que não somente Esdras tinha preparado o seu coração para fazer isso, mas a própria pérsia havia nele alguém preparado para ser usado por Deus, na lei de Deus, para ensinar o povo. Três grandes verdades, evangelista Alessandro, temos nesse versículo 10. Primeiro, Esdras 1 preparou o seu coração, ele se preparou para ensinar a palavra, não é? Ele buscou a lei do Senhor para poder cumpri-la. Então, ele vai ensinar, mas precisa cumprir essa lei, para poder que as pessoas, ao olharem para a sua vida, possam dizer, realmente, ele está de acordo com o que ele ensina. Então, essa é a função do sacerdote, é ensinar. E é muito bonito a função dele, porque ele também é um intercessor. E Israel estava precisando de um intercessor, não é, professor? Alguns dizem que ele é contemporâneo de Malaquias, e se isso for verdade, como a gente acredita, Malaquias vai prever um período difícil da história de Israel, onde o povo estava ganancioso. É verdade. E aí Deus usa o profeta Malaquias para dizer que ele é que tem o controle do ouro, da prata, dessas questões, e Esdras é usado poderosamente para reavivar a chama do povo de Israel. Eu achei muito bonito o texto que o senhor leu, porque diz que Artaxés diz o seguinte, que Artaxés deveria ir para Jerusalém, ensinar, fazer uma inquirição de Judá e Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, ou seja, veja se os costumes estão de acordo. Estão sendo preservados. Agora, o que eu acho bonito, Presbítero Hedder, é porque ele diz assim, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. Parece que Artaxés andava com uma torada, assim, para baixo. É um bom costume que nós cristãos temos, não é? Andava com a nossa Bíblia. Muito bonito, está no versículo 25, o senhor falou aí, terminou abrindo nossa mente, o versículo 25 diz assim, E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, isso aqui é Artaxés falando, né? Que está na tua mão, veja bem, a sabedoria do teu Deus, isso é outra expressão para a Bíblia, né? A sabedoria do teu Deus, que está na tua mão. Aí continua o texto, diz assim, Põe regedores e juízes que julguem a todo o povo, que está da lei do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e é o que as não sabe, as fareis. Glória a Deus. Então, realmente, ele foi, parece, parece não, o presbítero e o Luciano, ele foi com o intuito de ensinar. Glória a Deus. E quando o professor Eder falou sobre Esdras ser um bom ensinador da palavra de Deus, Artaxés sabia disso, não é isso? Pelo versículo 25, As quais não sabe, as farei saber. Em outras palavras, ele estava dizendo, você vai como um mestre, como um escriba, e você vai ensinar o povo. Veja o versículo 15, que é que diz ainda desse mesmo capítulo. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Em Jerusalém. É como se a Tachés estivesse se referindo à expressão de Ciro, que é dita logo no começo do livro de Esdras, não é? Porque existia profecia no retorno do cativeiro, quando Ciro, ele entra na Babilônia, o povo de Israel procura, ele diz assim, existe aqui uma profecia lá do período de Isaías, Isaías 45, se não me falha a mente, onde diz literalmente o nome dele lá, que Deus usaria um homem chamado Ciro para fazer essa obra. E é como a Tachés estivesse dizendo, olha, Zorobabel já foi, fez uma parte, está faltando outra. Falta o povo conhecer a lei. Agora você vai lá para fazer isso. Então, concluindo aqui para a Esbítria e o Luciano, nós temos ainda dois minutinhos mais ou menos. Esdras é responsável por essa restauração espiritual e um dos papéis de sacerdote e escriba era falar da palavra ao povo e trazer o povo de volta aos caminhos do Senhor. Com certeza. E ele vai usar uma forma eficaz de ensino. Eu achei interessante a colocação que vocês fizeram, porque ele não foi apenas com o propósito de ensinar verbalmente, mas através do exemplo. Uma vez que ele cumpre a palavra, ele é a pessoa ideal para motivar. Não só as pessoas terem o entendimento, o conhecimento, vamos dizer assim, literal, do texto, da letra, mas vivenciar esse ensino. É uma pessoa extremamente capaz, que Deus levanta exatamente para o momento certo, para a hora certa. Concluindo aqui, o texto que o senhor leu, lá na sua primeira fala, capítulo 7, versículo 6, diz que Erges era um hábil, diz o texto, e Erges subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés. A gente vai falar sobre isso, professor Heder, porque essa habilidade com a palavra foi o que provocou um dos maiores avivamentos na história da igreja, quer dizer, na história do povo de Deus. Aqui a igreja ainda não estava estabelecida, por mais que num convencional entendimento de Deus, a igreja já existia desde a eternidade. Então nós veremos no próximo bloco que este hábil escritor, ou seja, um hábil pregador, que ama a palavra, trouxe através da administração da palavra um grande avivamento. O primeiro momento do programa está terminando, mas nós ainda temos mais dois momentos. Então não sai daí, já já nós voltamos. Estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, hoje comentando a lição de número 11, que tem um tema maravilhoso, que fala sobre Erges, vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Presbítero e professor Heder, o senhor falou num primeiro momento, lá no bloco anterior, de que o povo já havia, há quase 70 anos, estando distante, digamos assim, no ensinamento da palavra de Deus, até porque os grandes historiadores vão nos mostrar de que a maioria vai ser levada para a Babilônia, e lá vai ser estabelecido sinagogas, de alguma forma havia o ensino da palavra, mas aqueles que voltaram, encontraram lá na Judéia, em Jerusalém, um grande número de judeus que estavam muitos anos sem ouvir uma boa mensagem, uma boa palavra. E vivendo diferente das Escrituras, não é? Exatamente. Inclusive vai ser foco de uma lição, né? Casamentos místicos e etc. Mas o capítulo 8, e o versículo 1º do livro de Erges, e agora sim a gente vai para o capítulo 8, porque nós estávamos, Neemias, quero dizer, porque nós estávamos no capítulo 7, e capítulo 8 de Erges, agora nós estamos em Neemias, de fato. Nos mostra, professor Eder, que após a leitura da mensagem da palavra de Deus, naquele dia houve um grande quebrantamento, não é? Arrependimento, confissões de pecados, mas o que me chama a atenção, antes de passar a falar para o senhor, é porque o capítulo 8, o versículo 1º de Erges nos diz assim, Aqui tem algumas informações importantes. Primeiro, o povo estava sedento de ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. O povo se ajuntou como um só homem. Agora, para quê? Para ouvir uma boa mensagem. Glória a Deus. Uma boa pregação. A gente viu no bloco passado, que o rei Artaxés disse a Erges, vá a Jerusalém, porque eu sei que você anda com a Bíblia na mão. Você conhece a Bíblia, então vai lá ensinar. E quando Erges chega em Jerusalém, que encontra Neemias lá, já, fazendo o trabalho de reconstrução dos muros, há aqui um grande avivamento, professor. O texto diz que Erges trouxe o livro, versículo 1, versículo 2, diz que Erges trouxe o livro perante os olhos de toda a congregação. Ele não escondia a Bíblia, né? Ele andava com a Bíblia, para todo mundo ver se eu posso usar essa expressão. O versículo 3 diz que ele leu a Bíblia. Eu vou usar a palavra Bíblia, por mais que esse nome seja voltado mais para séculos posteriores, eu não quero cometer nenhum anacronismo, mas para ficar mais claro, né? O versículo 3 diz que ele abriu as escrituras, ao ouvir de todo o povo, leu o livro. O versículo 5 diz que ele abre, e o versículo 8 diz que além de abrir, ele ensina. Glória a Deus! Uma coisa é certa, não é, presbítero, Lucena? Uma boa mensagem, voltada com a vida espiritual, cheia de unção, faz resultado. Aleluia! Mas começando pelo senhor, professor, parece-nos que o povo estava com um profundo desejo de ouvir a Bíblia, estava com o sede da palavra. Verdade, evangelista Alessandro, e é muito importante, professor, quando estiver ministrando sua aula, tentar mostrar para o aluno que todos os grandes avivamentos descritos nas escrituras há de venda a palavra. Perfeito. Qualquer avivamento que surgir hoje, né? Pseudos avivamentos, vamos usar essa palavra, que fogem das escrituras sagradas, se eles não são o avivamento proposto por Deus. Esdras está encontrando um povo que tem grandes problemas de ordem moral, litúrgica, cultural. É um povo, como o senhor disse, está misturado com outras nações. Deus trouxe Zorobabel para iniciar a questão do governo. Esdras veio primeiro, resolveu algumas questões, ajudou na reconstrução do templo. Depois, Neemias volta para fazer a estrutura dos muros. O povo está... É como se Deus estivesse trabalhando por partes. Deus prepara todo o cenário e agora, Esdras volta, quando Neemias reconstrói o muro para ensinar a palavra para que o povo fosse guardado. É muito bonito observar, professor Alessandro, que no versículo que o senhor leu, diz que a lei do senhor foi lida diante de todo o povo e é bonito observar no versículo de número 2, estamos em Neemias capítulo 8, é dito assim, e é Jesus sacerdote trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios para ouvirem no primeiro dia do sétimo mês. Então, ele começou lendo ali no primeiro dia. O versículo 3 diz que ele leu na praça até o meio-dia. Observe que foi lido durante um bom período. Tem alguns versículos posteriores, o versículo 7 em diante, o versículo 8, que mostra que enquanto Esdras lia, algumas pessoas que também eram exímios, sabedores das escrituras, ajudavam alguns que diziam, eu não estou entendendo isso. e ele ia lá e ajudava a interpretar o texto. Ajudavam eles a interpretar o texto. Uma coisa que me chamou muita atenção enquanto estudava essa lição é o que essa palavra, a gente vai ver isso no terceiro bloco, é claro, mas o que essa palavra tem poder de fazer quando ela é pregada com autoridade por alguém que a conhece e a vive. As pessoas começam a ser abaladas. Ele começa a ensinar a palavra de Deus durante alguns dias. Ele ensina a palavra de Deus durante alguns dias e isso começa a fazer brotar no povo, professor, um sentimento de mudança. Porque é isso que a palavra faz. Eu me lembrei, por exemplo, do segundo livro dos reis, capítulo 22, versículos de 8 a 13, quando é mencionado que o rei Josias pede para que haja uma limpeza no templo e é encontrado exatamente este livro, o livro da lei. E o rei diz assim, leiam para mim. Quando começa a ler, o rei fica de forma assombrosa, rasga sua roupa e diz, que coisa absurda, nós estamos contra Deus. Como a gente pode estar bem se nós estamos indo contra Deus, não é? E há um grande avivamento. Mas um texto também me chamou muito a atenção que eu queria mencionar é Ezequiel 37. Lembrando que Ezequiel é um profeta do período do exílio. Ele está junto com os cativos na Babilônia e ele vê uma visão absurda no capítulo 37 que é o vale de ossos secos. E o próprio Deus interpreta para Ezequiel essa passagem dizendo que essa passagem se refere ao povo de Israel. e que esse povo seria restaurado pelo poder da palavra. E eu gostaria de ler dois versículos com a permissão do Senhor. Ezequiel 37, versículos de número 3 e 4. E me disse, isso o Senhor dizendo a Ezequiel, Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e disse-lhes, veja a profecia, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E é interessante que depois que ele diz isso, os ossos começam a se mover e há todo aquele rebulício que todo mundo já conhece. Mas todo grande avivamento, toda grande mudança da morte para a vida começa com o ensinamento da justiça. Amém. Muito bom. Então, o povo estava sedento por uma boa palavra e chegou um bom pregador. Aleluia. O versículo, capítulo 8, versículo 2 e 3, diz que homens, mulheres e sábios davam ouvidos e todo o povo estava atento ao que era dito no livro da lei. O versículo 18 diz, e de dia em dia lia o livro da lei de Deus. Era uma constância, não é? Era uma constância, uma sede pela palavra. Presbítero Lucena, além desse profundo desejo de ouvir a palavra, podemos dizer que o povo também estava com um profundo desejo de adoração, porque quando há uma ministração da palavra, há uma restauração na adoração. Glória a Deus. Com certeza. E é o resultado subsequente, né? Esse desejo que o povo tinha de ouvir a palavra, eu estava ouvindo os senhores comentando aqui, é algo que contrasta com algumas pessoas, alguns ajuntamentos que já não priorizam mais de ouvir a palavra verdadeira. É infelizmo. Eu estava me lembrando, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, quando Estevam faz aquele sermão histórico, teológico, traz uma mensagem. Faz um resumo do Antigo Testamento. Um resumo do Antigo Testamento, e era um pregador também cheio do Espírito Santo, mas que o seu público não estava muito desejoso de ouvir a verdade de Deus. É um contraste do período de Nevis. Em Atos 7, versículo 54, e o versículo 57 diz que eles tapavam os ouvidos para não ouvir. Meu Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, Paulo vai dizer que uma das características dos últimos tempos, ou os tempos trabalhosos, são pessoas que querem ouvir apenas aqueles que afagam o seu próprio ego, de modo que esses têm coceira ou comichão nos ouvidos e não querem ouvir a mensagem. O povo lá, no período de Nevis, isso foi diferente, não é? Esdras ensinava a palavra e o povo estava desejoso. E uma vez que eles ouviram a mensagem, olha, que casamento perfeito, não é? O pregador preparado, que vive a palavra, cheio do Espírito Santo, comprometido com o ensinamento e o povo desejoso para ouvir. Nada diferente do que esperar os resultados. E uma reação que foi natural foi exatamente o desejo de adorar. Porque quando lemos Neemias, capítulo 8, versículo 6, diz que já começou pelo pregador. O pregador estava muito animado, cheio do Espírito Santo. Porque o texto diz assim, e Esdras louvou o Senhor. Enquanto ministrava, Ele também está adorando. O grande Deus. Aleluia. E o povo respondeu, Amém. Veja que culto pentecostal aqui, né? Glória a Deus. Me permite usar as palavras que o Senhor não cometeu nenhum anacronismo, mas aqui há um culto fervoroso. O pregador está adorando, ensinando a palavra e o povo respondendo, Amém, confirmando, né? Glória a Deus. E o texto diz que eles levantavam as mãos. Olha aí o sinal de adoração. Não era um culto estático, parado, onde todo mundo estava engessado. Havia a expressão de alegria, a adoração manifesta por meio do levantar as mãos. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Com o rosto em terra. Ora, a mensagem ensinada e a receptividade do povo levou esse povo à adoração. É instantâneo. Não foi uma adoração mecânica, não precisou nenhum de um artifício humano, nenhuma manipulação humana ou palavras de efeito, mas o ensino verdadeiro e genuíno levou esse povo a adorar. E eu me lembrei de que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se o senhor me permite, versículo de número 42, isso é algo tão evidente e aí vai participar também da história da igreja em que Atos dos Apóstolos, Lucas fazendo o resumo como era a vida cotidiana daquela igreja, a igreja primitiva. Em Atos 2 e 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações comprometidas com a palavra. E o versículo 46 e 47 desse mesmo capítulo 2 de Atos, diz que eles perseveravam unânimes todos os dias no tempo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, aí diz o versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, o desejo de ouvir trouxe consequentemente o desejo de adorar. É o resultado direto para quem está com os ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus. Muito bom. Enquanto os senhores estavam falando aqui, eu lembrei de um versículo que é o capítulo 8, versículo 5. Veja como existe aqui uma ligação. Existe um elo, não é? De um evento sendo... proporcionando o surgimento de outro evento. Primeiro, a Bíblia. Ele levou a Bíblia. Isso nos faz aprender de que quando nós vamos para o templo, devemos levar o texto. Aleluia. Segundo, ele abriu o texto. Tem gente que leva a Bíblia, mas fica com a Bíblia fechada, né? Tem que abrir. Terceiro, diz que ele lê o texto. Só levar e não abrir nem ler, não resolve. Tem que ler. Isso provocou um aumento de adoração, professor Éder, mas o versículo 5 provocou também um sentimento de respeito. Porque o versículo 5 diz, E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o, ele, todo o povo se pôs em pé. Isso fala de reverência, né? Isso. Veja que esse nosso bom costume de, ao momento de ler a palavra, todos abrirem a Bíblia e ficarem de pé, é um modelo bíblico, né? Sim, sim. E quando o presbítero estava falando que o povo teve esse profundo desejo de adorar e essa profunda, esse desejo de se entregar ao Senhor, ao Senhor Deus, professor Éder, eu posso também dizer que esse povo também teve um profundo desejo de viver uma vida de santidade, né? Sim, sim. Porque quando a mensagem é pregada, automaticamente nasce no coração do homem o desejo de viver em santidade. Capítulo 8, versículo 9. O que é que o senhor pode dizer sobre esse versículo? É belíssimo o contexto aqui, né? Porque a cena é uma cena de um culto, um culto normal das nossas congregações. Veja, evangelista Alessandro, eu queria antes de ler o verso 9, ler o verso 4. Sim. Veja o que diz, e Esdras o Escribo estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim e estava em pé junto a ele, aí é dito o nome das pessoas que estarão junto a ele. A direita e a esquerda. A sua direita e a sua esquerda. Alguns líderes estavam à sua direita e esquerda. Observe que não existe nenhum apetrecho para chamar a atenção do povo. Não existe nenhum tipo de adorno, estereótipos, não, não. O que existe é um púlpito, a palavra e um pregador que vai ensinar a verdade e vai provocar essa mudança e esse desejo de santidade. É verdade. Infelizmente, tem muita gente que para encher as igrejas tem que trazer cantores famosos, jogadores, e hoje em dia, gelo seco, escuridão. São muitas invencionistas. Precisa não. Os grandes avivamentos surgem nessa simplicidade, com a palavra de Deus aberta, no púlpito de madeira e um homem comprometido com a palavra, chega no caso, como o senhor disse, o desejo pela santidade, não é? Isso. Porque o povo está vivendo longe da santidade de Deus e agora eles foram expostos à palavra. E eu gosto muito de pensar, evangelista Alessandro, que quando a gente é exposto à palavra, a gente tem duas coisas para fazer. Ou a gente muda, ou a gente muda. Não é? Porque Deuteronômio, capítulo 30, veja que interessante, abra sua Bíblia em casa. Outro grande pregador que Deus levantou, Deuteronômio, capítulo 30, o pregador Moisés, ele está terminando sua carreira, o senhor disse a ele que estava pertinho e disse a ele, relembra o povo a lei, eles vão entrar na terra, mas eles precisam ouvir de novo. Aí no capítulo 30, versos 14 e 15, veja o que diz as Sagradas Escrituras. Diz assim a palavra do senhor, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para as fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Então, diante da palavra de Deus, não existe meio termo, não existe condições de ficar no muro. O muro já é uma decisão de não seguir a palavra. É verdade. E é interessante observar que Moisés é um modelo para Égios, pelo que a gente vê. Exatamente a cena, quando eu estava lendo, eu li esse texto e li Égios, eu disse, parece muito a cena. E é disso que precisamos, da palavra. O que precisamos, pastor, é sempre da palavra. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E quando o senhor estava falando desse verso 9, eu acho que é bom a gente ler. Glória a Deus. Diz assim, E Neemias, o tisata, que quer dizer governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Sentimento de pesar, porque aqui é um misto de alegria. A alegria está sendo edificado, mas alegria, mas também um sentimento, esse choro de dizer, eu preciso melhorar muito. O versículo 10, o final, o versículo 10, disse-lhe mais, Ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Se o versículo 12, a parte final diz assim, diz que o povo foi comer, beber, mas a parte final diz, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. É interessante que a mensagem... Um bom ensinamento produz isso aí. A mensagem, a mensagem, mesmo sendo de exortação, ela não vem com o objetivo de destruição. Claro, é verdade. O profeta Jeremias, quando pregava aquelas mensagens duras e terríveis, mas o desejo de Deus era que houvesse conversão. E é o que está havendo aqui. Há choro, há quebrantamento. E aí, quando os sacerdotes e neemias observam, eles dizem assim, não, não chore não. Se alegre. Deus está trabalhando. É dia de alegria. Hoje é dia do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Amém. Uma boa palavra. Nós estamos concluindo aqui o segundo momento do programa, mas não sai daí. Já já nós voltamos para o terceiro e último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical estudando a lição de número 11 que fala sobre Hérgias e indo para Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Bem, queridos companheiros, presbíteros, nós estamos aqui nos deleitando com essa lição maravilhosa. No bloco anterior, presbítero Lucena, o professor Éder falou sobre aquele momento de alegria, de consagração, de choro, de renovação, porque o povo estava ouvindo a palavra de Deus. No versículo 13 do mesmo capítulo, diz que o povo ficou tão animado com aquele culto, vou usar o seu termo, aquele culto pentecostal, que no dia seguinte ele disseram a gente quer mais. porque o versículo 13 diz, no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Hérgias, o Escriba, e isso para atentarem nas palavras da lei. O povo estava com sede de Bíblia, queria mais. presbítero Lucena, uma boa mensagem, uma boa palavra, já foi dita aqui, produz um avivamento. Então, quais foram esses resultados do ensino da palavra de Deus? Se o senhor pode elencar e comentar rapidamente o que esse ensino genuíno da Bíblia, esse ensino verdadeiro das escrituras provocou no meio do povo. Pois não, evangelista Alessandro, é importante que se diga que esse pregador, ele consegue atingir o alvo e a gente vai ver, não só pela fidelidade da mensagem, mas com o propósito que ele tinha em pregar e os resultados que nós veremos aqui. Eu achei muito importante quando o senhor fez referência, por exemplo, em Neemias capítulo 8, versículo 12, a última parte, quando diz que eles entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Exatamente. E o propósito de Neemias era exatamente isso, fazer com que a mensagem fosse entendida. A centralidade da mensagem de Neemias não era necessariamente atingir as emoções, embora que nós veremos que elas foram atingidas também, mas primordialmente a mensagem dele estava voltada para atingir o intelecto, para que as pessoas entendessem. Se o senhor me permite, Neemias 8 e 8, além de o próprio Atarxés ter dito isso em Esdras 7, como já vimos, que o propósito de Esdras está ali, auxiliando Neemias, vamos dizer, posteriormente, que é o texto de Neemias 8. Ele tinha o objetivo de fazer saber as leis de Deus, ele leva isso à risca, não é? Isso. E tanto é que em Neemias 8 e 8 diz assim, e leram o livro na lei de Deus e declarando e explicando o sentido, faziam com que lendo se entendesse. Então, o objetivo dele era ser entendido, a mensagem ser entendida. Ele não estava preocupado com linguagem rebuscada, embora que nada contra, não é? Frase de efeito. Fase de efeito, é bom ouvir alguém que saiba se expressar, colocar os termos gramáticos corretamente, mas a preocupação de Neemias, de Esdras, digo, não era necessariamente isso, era ser feito e entendido, para que as pessoas entendessem a natureza da mensagem. A preocupação dele não era atingir as emoções, era o intelecto, fazer as pessoas entenderem. E, obviamente, uma vez entendendo que a própria palavra diz que ela é viva e é eficaz. E ela vai também atingir a emoção. Por isso que o povo chora, o povo se alegra. As suas emoções também foram atingidas igualmente. Daí, eu preciso dizer, me permita fazer essa introdução antes de responder sua pergunta, o porquê é que o diabo luta tanto para que a palavra não seja entendida. Quando lemos, por exemplo, em Mateus, capítulo de número 13, versículo 19 e o versículo 23, nós vamos perceber a importância de se entender a palavra. como ela é. Mateus 13, versículo 19, quando Jesus está trazendo a explicação da parábola do semeador, ele diz o seguinte, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, veja a observação, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Já no versículo 23, ele vai fazer o contraste. Ele diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outros 60 e outros 30. Então, uma das formas de atingir exatamente o resultado é exatamente fazendo as pessoas entenderem a mensagem. E o quebrantamento foi instantâneo. quando as pessoas ouviram a mensagem de Esdras e é bom que se diga que não era nada em semelhança à mensagem que hoje é chamada mensagem coach, não sei se a pronúncia seria essa, que é aquela mensagem que centraliza o ser humano como se fosse o supra-sumo de tudo. É a centralidade, mas a mensagem faz o povo se quebrantar. Primeiro que vai atingir a prática errada de algumas pessoas. Não era a mensagem que tinha o propósito de afagar o pecado de ninguém. Era uma mensagem esclarecedora e trouxe o quebrantamento. Isso pode ser visto em Neemias capítulo 9 versículo 1 quando diz que o povo jejuou e também se vestiu com pano de saco trazia sobre si mostrando a humilhação o quebrantamento. Isso é resultado de avivamento. O verdadeiro avivamento passa pelo quebrantamento pela humilhação. Segundo Crônicas capítulo 7 versículo 14 diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar veja, está aí passando mais uma vez o quebrantamento. Segundo Crônicas 7 e 14. Além disso para finalizar Neemias 9 diz que além de um quebrantamento ou humilhação eles também agora tiveram o desejo de viver uma vida de santidade de consagração. Neemias 9 diz que a geração de Israel se apartou de todos os estranhos puseram-se em pé fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seu pai. Além do quebrantamento porque se fosse só o quebrantamento o chorar sentir o remorso mas houve arrependimento genuíno com a mudança de vida. Provérbios 28 e 13 diz que aqueles que confessa e deixa alcança misericórdia. Então respondendo a sua pergunta evangelista além de quebrantamento ou humilhação também trouxe separação entre o santo ou sacro e o profano. Eles passaram agora a viver uma vida inteiramente consagrada. Quando o senhor falou separação entre o sacro e o profano faz-nos lembrar daquele texto do profeta Ezequiel 44 e o versículo 23 e Malaquias 3 e 18. Que é uma profecia ligada à restauração do tempo. Sim, exatamente. Não é verdade? São dois textos-chave que com certeza vai ajudar muito o professor em casa. Agora, professor Eder além desta humilhação além deste quebrantamento dessa consciência de separação do que é santo do que é profano além disso o que mais essa ministração da palavra trouxe ao povo de Judá e Jerusalém. Amém, evangelista. Alessandro. Além do que já foi mencionado pelo presbítero Jonatas Lucena a palavra também trouxe um desejo de compromisso que é isso que a palavra faz. É como foi bem dito aqui pelo presbítero Lucena o povo ouviu chorou tiveram suas emoções afetadas mas o seu intelecto foi movido ao ponto de ele ser assim vamos ter que mudar. isso está em Enemias 9,38 veja o que diz as escrituras e com tudo isso fizemos um firme conserto e o escrevemos e selaram-nos os nossos príncipes e os nossos levitas e os nossos sacerdotes ou seja eles fizeram uma nova aliança com Deus um pacto com Deus chamaram a liderança do povo para estar presente para confirmar chamaram a liderança religiosa e disseram assim olha a gente não vai não vai ser como era a gente está dando testemunho público é um testemunho público isso aqui que nós vamos mudar e além disso o evangelista Alessandro houve também uma consagração ao Senhor e essa consagração no sentido de uma pureza no sentido de mudança radical aqui e é bem radical mesmo porque eles vão se apartar daquilo que estava trazendo o problema inclusive vai ter uma lição sobre isso que é a questão do casamento misto alguns vão até abandonar esses casamentos que estavam destruindo acho interessante para terminar a minha fala ler Deuteronômio capítulo 7 eu sei que é um texto que o Senhor colocou no esboço mas acho muito importante lê-lo agora talvez não dê tempo de ler mais na frente Deuteronômio 7 versos 3 e 4 veja o que diz as escrituras nem te aparentarás com elas não darás tuas filhas a seus filhos não tomarás suas filhas para teus filhos pois elas fariam desviar teus filhos de mim isso está dizendo o Senhor para que servissem a outros deuses e a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria e foi exatamente isso que levou o povo para a Babilônia verdade essa mistura com as outras sociedades e isso traz nos alerta para nós que somos crentes também nós não devemos ter comunhão com trevas Jesus disse que não existe luz e trevas não existe comunhão então dois pontos primeiro compromisso e depois uma consagração ao Senhor muito bom e quando o professor Ed estava falando sobre compromisso e consagração existem dois versículos aqui que são chaves é o versículo 28 do capítulo 10 e o versículo 29 já que falou sobre essa ideia de consagração e de compromisso veja o que é que diz e o resto do povo os sacerdotes os levitas os porteiros os cantores os netineus que eram servos e todos os que tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus suas mulheres seus filhos e suas filhas todos os sábios e os que tinham capacidade para entender versículo 29 firmemente aderiram a seus irmãos os mais nobres dentre eles e convieram numa anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus que foi dada pelo ministério de Moisés servo de Deus e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso do Senhor nosso Senhor e os seus juízos e os seus estatutos não era algo novo não era uma invenção era na realidade um retorno a uma vida espiritual sadia glória a Deus essa consciência de compromisso e o que eu acho bonito aqui é que eram todos eram obreiros cantores levitas as mulheres crianças que têm entendimento o avivamento ele alcança indistintamente todas as idades e também hierarquias não é? não só o povo mas os líderes também disseram nós vamos nos consagrar presbítero Jonathan Lucena podemos dizer que esse avivamento trouxe um compromisso maior com o Senhor que esse avivamento trouxe também uma consciência diferente daquilo que o povo tinha antes do cativeiro com certeza o senhor leu aqui o versículo de número 28 e 29 o versículo de número 30 mostra que essa consciência foi despertada a tal ponto ora até então já que a mensagem não tinha sido transmitida ou a palavra não tinha sua centralidade no meio do povo então aquilo que era transgredir a lei de Deus para eles era habitual algo natural né naturalmente então é como se a consciência estivesse cauterizada mas o versículo de número 30 diz que a consciência é despertada a tal ponto que eles percebem que devem obedecer e o compromisso não deve ser simplesmente em coisas mais que estão à vista mas em todos os detalhes da vida o versículo 30 diz que eles dizem o seguinte e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos então até os relacionamentos interpessoais a pureza a observação como já foi lido Deuteronômio 7 pelo presbítero Jonathan Zeder sobre a advertência que Deus tinha feito quanto a não ter casamento isso também vai passar pela consciência eles são despertados e passam a viver a palavra de forma plena pelo menos a exposição do texto aqui mostra de que essa foi a intenção do povo além do compromisso com o Senhor trouxe esse senso de responsabilidade de consciência diante da palavra o versículo 12 tratando desse assunto de despertar a consciência quando o povo entende a palavra de Deus é interessante eles sentem contrição tem o desejo de voltar para a vida de Deus capítulo 8 8 e 12 nós estávamos no 10 vamos para o 8 8 e 12 mas também professor provoca neles uma alegria que eles não tinham sentido porque é isso que a palavra de Deus faz ela faz o pesar vir por conta do erro mas também ela produz a alegria que eles não tinham sentido aí desse tipo de alegria de ouvir a palavra e dizer assim tem como dar jeito nisso aqui porque a mesma palavra de Deus que mostra o que está errado mostra como fazer o certo e Deus é glorificado por isso quando o presbítero Jonathan Luciano estava falando sobre essa questão de ter consciência o interessante é que havia já uma prescrição na lei de que os filhos de Israel só deveriam casar com mulheres que fossem da linhagem de Israel isso e alguns servos de Deus infelizmente quebraram esse pacto como Salomão por exemplo no livro de 1º Reis capítulo 11 verso 1 a 8 mostra que ele fez casamento teve casamento com diversas mulheres diversas nações e isso virou uma moda digamos assim crente casando com não crente e isso está de forma contrária ao que diz a Bíblia a palavra de Deus diz que não é possível ter comunhão entre a luz e as trevas e quando a mensagem chegou o povo caiu a consciência eu achei muito bonito quando o senhor falou isso porque o povo voltou disse não nós temos que ter mais cuidado com aquilo que nossos pais receberam do senhor presbítero Jonathan Zeder podemos dizer que esse resultado também trouxe uma reflexão quanto a questão até da contribuição para a manutenção capítulo 10 versículo 34 queria que o senhor por gentileza comentasse diz assim também lançamos as sortes entre os sacerdotes levitas e o povo acerca da oferta da lenha que se havia de trazer a casa do nosso Deus segundo as casas de nossos pais a tempos determinados de ano e ano para queimar sobre o altar do senhor nosso Deus como está escrito na lei essa história de que ofertar e dizimar isso não é preciso parece que não bateu na cabeça dos judeus aquele tendo que precisava contribuir é porque a explanação da palavra já mostra isso além de todo esse compromisso eles observaram que a lei também tratava do cuidado não somente da questão do ano sabático que era o cuidado com as pessoas com a própria terra mas também com a manutenção do tempo que é uma obrigação de todos nós embora muitos hoje tenham o conceito de dizimo e oferta a doutrina do dizimo e oferta como algo que não é da lei não é da palavra de Deus é um engano é porque talvez você precise ler a bíblia de novo talvez o que esteja faltando na sua mente é um pouquinho mais das escrituras presbítero luceno uma frase para resumir tudo aquilo que o senhor abordou hoje que o professor pode aplicar em sala de aula muito bem eu diria que Deus sempre tem as pessoas certas para os momentos específicos para os momentos certos Esdras foi essa pessoa habilidade física capacidade intelectual mas sobretudo espiritual presbítero eu acho que o professor precisa colocar também na mente do seu aluno que devemos ter um desejo de conhecer a palavra e além de conhecer a palavra viver e quando tivermos oportunidade ensiná-lo também Amém Bem queridos irmãos aprendemos nesta lição que a reforma começou quando o povo voltou-se para a palavra de Deus tudo começou quando o povo de Israel reuniu-se para dar ouvidos à leitura da palavra de Deus isso nós aprendemos em Neemias 8 e 1 não é possível haver mudança sem os parâmetros da palavra de Deus Neemias capítulo 8 nos mostra isso é a palavra de Deus que converte os pecadores é a palavra de Deus quem nos santifica e nos deixa aptos para fazer a obra do Senhor a reforma começou quando o povo deixou o sentimento e partiu para a ação não é só sentir mas é agir pense nisso bem queridos e amados irmãos depois de um momento tão prazeroso como esse de ouvirmos a palavra de Deus resta-nos agora orarmos ao Senhor agradecendo a Ele por sua maravilhosa revelação e com isso nós vamos fazer com o presbítero Jonathan Eden Amém convidamos você a participar também desta oração Pai te louvamos por mais uma oportunidade Senhor de estar presentes aqui reunidos para estudar a tua palavra e também Senhor levar o ensinamento para os professores que estarão ministrando no próximo domingo te louvamos pela vida de homens e mulheres que são chamados para ensinar a tua palavra e queremos te pedir uma bênção sobre o anjo da igreja o mensageiro da igreja o nosso querido pastor Ailton que é o homem responsável por nos ensinar a tua palavra continua abençoando o teu servo e que nós possamos Senhor cumprir guardar os mandamentos que tu tem dado através da tua palavra ao teu filho te louvamos pela vida da superintendência do evangelista Alessandro Barreto do presbítero Luceno e de todos aqueles que fazem a superintendência da pessoa do pastor Nadi Jackson Senhor te louvamos por esta oportunidade em nome de Jesus Amém Amém Chegamos ao final de mais um programa hoje estudamos a a décima primeira lição com o seguinte tema Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus na próxima semana veremos a décima segunda lição que tem por título Esdras e Neemias combatem o casamento misto o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar nas sextas-feiras às 22 horas e aos sábados às 16 horas também está disponível em nosso canal no Youtube Rede Brasil Oficial Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa se Deus quiser Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso eterno Pai a comunhão e as divinas consolações do seu Espírito seja sobre todos nós agora e para todos sempre Amém Amém Amém